O que é isso? 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 Salvará os indigentes e abaterá os obresores Permanecerá como o sol e como a lua De geração em geração Descerá como a chuva sobre a relva Como a água que fecunda a terra Florescerá a justiça nos seus dias E uma grande paz até ao fim dos tempos Ele dominará de um ao outro mar Do grande rio até aos confins da terra Diante dele se borrarão os inimigos E os seus adversários hão de beijar o pó da terra Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes Os reis da Arábia e de Salá Terão suas ofensas Estar-se ao diante dele todos os reis Todos os povos o vão de servir Glória a Padre e Filho e Espírito Santo E a Padre e Filho e Espírito Santo E a Padre e Filho e Espírito Santo Diz e de Dê Amém. 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 Bendito Senhor, Deus de Israel, só Ele faz maravilha. Bendito para sempre o Seu nome glorioso, toda a terra se encha da Sua glória. Amém. 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 Glória a Padre e Filho e Espírito e Santo. Sigutero e em princípio e nunca e sempre e em século a século. Amém. 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 Nós vos damos graças, Senhor, Deus omnipotente, a vós que sois, que ereis e que a vens de ti. Que assumis o vosso imenso poder e reinais. Irritaram-se as nações, mas sobrevém a vossa ira. O momento de julgar os servos, de dar recompensa aos vossos servos. Aos profetas, aos santos, aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes. Agora chegou a salvação, o poder e a vialeza do nosso Deus. E o domínio do seu ungido, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava junto de Deus, dia e noite. Eles venceram-no, graças ao sangue do cordeiro e ao testemunho que deram. Desprezaram-no a própria vida, até aceitar a morte. Alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Santo. Sicut erat in principio, et nunc et sempre. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho 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 e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho e Filho. Glória ao Padre e Filho 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 e Filho. Obedecendo à verdade, santificaste-nos as vossas almas, para vos amares sinceramente como irmãos. Amai-vos intensamente uns aos outros de todo o coração, porque fostes regenerados, não por uma semente corruptível, mas incorruptível. A palavra de Deus, viva e eterna, Deográficas. Obedecendo à verdade, santificaste-nos. 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 e santo nome em Deus e misericórdia em Deus abrogênia em progênia e menti vôs emus espessi potenciam imbratio suo dispersi supervos mente poli sui deposuit potentes de sene e exaltavit humilnes e surientites em plebite bonis e trivites e imisitim andes sursepe israel poerum su recordados misericórdia eish 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 Amém. 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 Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos com sincera humildade, em te dores inesperados, em te dores inesperados, confirmai a igreja na fé e na unidade, em te dores inesperados, fortalecei o Santo Padre, em te dores inesperados, e iluminai o nosso risco, em te dores inesperados, e enviai a praia para a vossa mesa, em te dores inesperados, abençoai os nossos parentes e amigos, em te dores inesperados, dai saúde aos enfermos, e te dores inesperados, confortai os moribundos, em te dores inesperados, e te dores inesperados, reconduzi a sua terra, os exilados e os emigrantes, concedai-nos bom tempo, em te dores inesperados, dai aos refuntos um descanso eterno, em te dores inesperados, e te dores inesperados para 느낌下. Eu descanso eterno. ofsse reizinho para diálogo. Amém. 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 Amém.